Para o governo ter tomado essa atitude, houve esgotamento de negociações com o Conselho Federal e a Associação Brasileira de Medicina? Não, não houve praticamente negociação. As negociações são totalmente de cima para baixo, são impostas. O médico tem sido muito mal ouvido em qualquer setor público. Desde Novo Hamburgo, quando eu me dirigi, algumas vezes a Prefeitura Municipal, quando me dirigi a Secretaria de Saúde, a nível de governo do Estado, a nível de governo brasileiro, as reivindicações praticamente nunca foram atendidas. A preocupação do governo, então, não é fazer um serviço capaz de realmente resolver o problema não só do médico e dos pacientes, mas eles querem resolver o problema deles, econômico. Com certeza, porque veja bem, Jelson, eu não tenho nenhuma preocupação com o meu mercado de trabalho, com os médicos que serão importados. Não, eles não vão botar o meu trabalho sob nenhum risco. Ah, eu vou perder pacientes para os cubanos. Não, de forma nenhuma. E tenho certeza que todos os especialistas, tanto de Novo Hamburgo, como do Estado, como do Brasil, não estão preocupados em perder mercado para esse tipo de colega. O que eu estou severamente preocupado é com que qualidade vai vir. E aí, nós temos o exemplo de Santa Vitória do Palmar, onde três uruguaios conseguiram na justiça o direito de trabalhar lá, ganhando abaixo de dois mil reais por quarenta horas semanais. Veja bem, a minha empregada doméstica não trabalha quarenta horas e ganha mais do que isso. E acho que ela merece. É o trabalho digno dela. Ela trabalha, ela presta o seu serviço e ela recebe por isso. Certo? Agora veja em que ponto vai ficar a situação. Então, assim, é a questão toda. É mais fácil encher e pagar menos, mas isso não vai ser a realidade. A realidade é que daqui cinco anos, dez anos, nós vamos estar com uma leva de colegas. Totalmente, assim, com um nível de ensino médico desconhecido, aquém das universidades brasileiras, aquém dos serviços de residência médica. Porque esses médicos, vêm todos eles sem especialização. Eles vêm dotados de uma especialização de programa de saúde da família. Mas eles não têm capacidade de fazer um diagnóstico de uma moléstia aguda, que muitas vezes é séria. Então, assim, eles vêm preparados para fazer o tratamento, vamos dizer assim, uma triagem no programa de saúde da família. Mas é lá, lá naquele lugar que vão estar as principais doenças, as principais moléstias. Então, vai ser para dizer, agora tem médico lá, tem médico lá, mas, poxa, a população merece receber esse tipo de atendimento? Como eu estava falando, a remuneração é uma parte importante, mas o outro lado é a estrutura oferecida ao médico também. Se lá naqueles municípios lá, bem distantes, não tem uma estrutura bem feita para o médico poder atuar, e ele não tem um conhecimento e uma estrutura capaz de sustentá-lo para atender bem, para fazer procedimentos, tanto faz para os médicos daqui e os médicos cubanos vão ter as mesmas dificuldades. E muito mais ainda eles por não conhecerem a nossa realidade. Então, a população vai ter que ter um cuidado muito maior e vai estar sujeito muito mais a ter problemas no atendimento e nos seus tratamentos médicos. Com certeza. Veja bem, e aí, essa questão do aparelhamento, das condições do ato médico em si, não é particularidade essas dificuldades lá no interior do estado, nos lugares mais longínquos. Eu vejo faltar gás aqui em Novo Hamburgo, ali em Presidente Lucena, lá em São José da Hortência. Doutor, não deu para fazer o curativo essa semana no posto porque estragou a máquina que faz esterilização e não teve gás a semana toda. Então, isso dificulta sobre todos os aspectos. Quando se fala em hospital, bloco cirúrgico, centro obstétrico, aumenta mais ainda a responsabilidade. Aí a gente vê as agruras, por exemplo, de uma mãe com um nenê recém-nascido em Santa Vitória do Palmar, veio fazer aqui em Novo Hamburgo o seu parto de alto risco. Pensa bem, atravessar o estado de cabo a rabo dentro de uma ambulância, porque lá, Rio Grande, Pelotas, que é mais lá mesmo em Santa Vitória do Palmar, não tinha condições de fazer um parto gemelar, que é um parto de maior risco. E por que não pode fazer lá? Porque o médico que está lá, ele sabe hoje das suas responsabilidades, ele sabe que se acontecer alguma coisa, o juiz vai cobrar dele. Mas o senhor fez por que? Então não se faz mais. Então o que acontece? Não, isso eu não vou fazer, porque eu não tenho condições de fazer nesse hospital, e se acontecer alguma coisa errada, não é o estado que vai ser responsabilizado. É o juiz que vai me cobrar por que que eu fiz. É o meu conselho regional que vai me cobrar, doutor, o senhor sabia que não tinha condições. Por que que o senhor executou o procedimento lá? Então é o que nós estamos vendo acontecer hoje. Eu não posso fazer cirurgia arterial num hospital que não ofereça condições. Então não me convide para fazer um aneurisma de aorta lá em Ivoti. Por que? Porque o hospital é ótimo, é muito bom, mas eu não tenho condições para fazer o tal procedimento lá. Então se vai para um lugar maior. Então isso cria dificuldade. Como eu posso ser cirurgião vascular lá no interior, vamos dizer de novo, coitado de Turuçu, mas que seja Turuçu, que seja Barra do Ribeiro, como é que eu vou ser vascular lá, se eu não vou ter como fazer os meus procedimentos? Então o que que eu vou fazer lá? Vou fazer só esclerose de varizes? Mas então por que que eu estudei tanto tempo para abordar uma horta, para abordar uma carótida? Então eu não tenho outro tipo para ir para o interior. Eu não tenho, né? Por quê? Porque jamais eu vou conseguir convencer o município que ele precisa aparelhar aquele hospital para que eu possa fazer um aneurisma de aorta. Ele vai dizer, não, você está louco com isso, olha os custos disso. Bota na ambulância e manda para Porto Alegre, para Santa Maria, para Passo Fundo, para Caxias, para Novo Hamburgo. É muito mais fácil. E isso afasta o especialista. Eu falei no Cremers, quando tocou na minha vez de falar, que continuar assim em cinco anos não tem mais especialista no setor público. Não tem. Por quê? Porque a remuneração não é condizente e porque a estrutura também não é condizente. Porque a cirurgia vascular melhora, nossa, ano após ano, com estentes, com endopróceses revestidas. A neurocirurgia nem se fala, né? A cirurgia cardíaca cada vez melhor. Mas melhor aonde? Melhor no Hospital Unhos de Vento? Melhor na Santa Casa? Melhor no Hospital Mãe de Deus? Melhor aqui no Hospital Regina? Sem dúvida. E o paciente do SUS tem acesso a esses hospitais? Tem acesso a essas terapias? Não. Então eu vou querer operar pelo método antigo, que é muito mais risco, muito mais dispendioso, muito mais trabalhoso? Ou eu vou querer operar pelo melhor método? Mais seguro, mais moderno, mais eficiente? Eu estudei para isso, o médico estudou para isso, para fazer o melhor pelo seu paciente. E assim vai. Vemos na Santa Casa, vejo no Hospital de Clínicas, no Hospital Conceição, que não está havendo um surgimento de novos médicos para trabalhar nesses serviços. Os médicos antigos, meus antigos professores, todos aposentados e não houve sucessão. Os médicos novos não têm mais aquele sacerdócio bonito da medicina. Tu és mais velho que eu, tu deve ser numa época que aqui a medicina era o que havia de mais nobre. Era um sacerdócio, era uma glória do ser médico. Hoje, hoje tu é tratado como um profissional da área da saúde. E como tal, parece que tu está se eximindo de algumas coisas, do bom tratar do paciente, da boa relação com o teu paciente. E isso vai se sentir, sim. E vai se sentir aonde? No setor público. E no setor privado vai do mesmo jeito. Não pensa que é diferente. Eu tenho que fazer uma avaliação no Hospital Regina daqui a pouco. Eu vou sair daqui antes da minha cirurgia e vou passar na emergência e é um convênio. E o valor que o convênio vai pagar para mim ir lá é 28, 30 reais. Depois tem que descontar os impostos todos. Então, assim, pense bem. Você chamar o funcionário para ver a sua geladeira que não está gelando em casa, ele vai lhe dizer. A taxa de visita é 75, 80, 100 reais. E é o trabalho. Ele vai ter que sair da empresa dele, pegar um carro e ir até a tua casa para ver a tua geladeira que estragou. Ele tem que cobrar, ele tem que receber. Mas, senhor, por que o médico tem que sair de casa e vir até o hospital? E para isso ele tem que receber só 28, 30, 35 reais. A dificuldade que a gente vê hoje é conseguir uma avaliação dentro do hospital de um paciente de convênio. Os colegas, quando a gente tem uma boa relação com os colegas, ele vem porque ele é teu amigo. Luciano, eu vou até o hospital avaliar o paciente porque é para ti. Então, o setor público vai mal? Vai. Mas o setor privado também está ficando difícil. 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 O setor privado também está ficando difícil.